Olá! Você já pensou em atrair borboletas para o seu jardim? Muitas pessoas me pedem para sugerir plantas ou flores que atraem borboletas. E na verdade, a maioria que atrai beija-flores, atrai também borboletas. Já fiz um vídeo há um tempo atrás sobre plantas que atraem beija-flores e vamos deixar o link aqui para você assistir após esse. As borboletas são as cores que voam nos jardins, trazendo com elas muita alegria. Elas são insetos polinizadores, que vão de flor em flor, em busca do néctar e ao mesmo tempo polinizando as flores. Porém, elas também botam ovos em algumas plantas. E esses ovos eclodem e se transformam em lagartas. Essas lagartas normalmente precisam de se alimentar. É o processo da metamorfose da borboleta. E elas vão comendo as folhas de algumas plantas. Em geral, as plantas que atraem a borboleta, alimentando a borboleta, o néctar, né? Em busca desse néctar, a borboleta vai atrás delas. Não são as mesmas plantas que elas depositam os ovos. Porém, em outras plantas que têm a folhagem mais tenra e macia, elas depositam esses ovos para que depois que se transformem em lagartas, essas lagartas possam se alimentar. Nos borboletares do mundo inteiro, há tanto plantas que atraem a borboleta com o néctar, como também as plantas que as borboletas procuram para depositar os ovos. Nesse vídeo, eu vou falar de três espécies muito floríferas, de fácil cultivo, inclusive adaptadas a boa parte das regiões do país, que você pode ter para atrair essas borboletas para o seu jardim. Se está gostando do vídeo, já deixe um curtir e compartilhe com seus amigos. E se for novo aqui no canal, se inscreva ativando o sininho para ser notificado de todo o vídeo postado. A primeira delas é a lantana, lantana camará, um arbusto, às vezes dependendo da variedade, que chega até 50 ou até mesmo mais de um metro e meio de altura, que tem flores multicoloridas, às vezes várias cores na mesma inflorescência. Muito fácil de cultivo, se adapta bem aos variados tipos de solo, como também a sol pleno. E é uma planta com flores bem pequenininhas nessa forma de buquê, e que atrai muito as borboletas, principalmente as colorações mais fortes, como os laranjas, rosas, vermelhos e amarelos. A segunda planta é a pentas, ou estrela do Egito. Já falei dela aqui no canal, como também já falei da lantana. E é uma planta que é parente das ixoras. As ixoras também podem atrair borboleta, mas as pentas atraem bem mais. São plantas de flores estreladas, na verdade uma inflorescência em forma de buquê, que pode ser branca, rosa ou vermelha. Muito bonita, ornamental, já tem um porte um pouco menor, normalmente em torno de 60 centímetros de altura, e que precisa de um reenvasamento ou replantio após o segundo ano de cultivo. E essa espécie tanto atrai as borboletas em busca do néctar, como também nos borboletários são muito cultivadas, pois elas também, as borboletas depositam os ovos nessa planta. Suas folhas então são comestidas para suas lagartas. A terceira espécie é a zínea. Uma planta muito bonita, muito ornamental, de flores variadas, parente das margaridas e que é de muito fácil cultivo. Porém é uma planta anual. Seu ciclo de tal se completa em torno de um ano, nascendo de semente até produzindo novas sementes e morrendo. Mas uma vez que você plantou zínea, a flor velha vai soltando as sementes e essa zínea vai sempre rebrotando no canteiro. Normalmente não dá muito trabalho, a não ser de retirar a planta velha e deixando as plantas novas renascerem. Uma observação muito importante, os insetos polinizadores são sensíveis a muitos inseticidas que colocamos nas plantas. Então evite de ficar jogando muitos inseticidas para que você não deixe de ter as borboletas em seu jardim. Espero que você tenha gostado do vídeo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, me pergunte, comente, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, visite nossas redes sociais e o nosso site. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho